Agora que vai filmar Estamos aqui documentando o Soismael Costa, o Soié Nadando em pleno mar de Barra do Saí Estamos vendo um senhor maravilhoso, 83 anos, nadando Observe a perna dele, está nadando mesmo Está nadando de verdade Não é, agora parou Não é Beleza pura Fiquei muito feliz de ver o senhor nadando Muito bem, Clóvis Muito obrigado pela filmagem Vou deixar para a posteridade Isso é porque Já fiz 79 anos Então vou deixar tudo isso para depois Estamos aqui, Soié 83 Estou tendo um incentivo muito extraordinário Do Clóvis e Consolação Aos dois, o meu, muito obrigado Você merece Beleza Aos dois, o meu, muito obrigado Aos dois, o meu, muito obrigado Aos dois, o meu, muito obrigado Aos dois, o meu, muito obrigado